Salve galera! Bodão aqui na área! Super Mario 64, esse jogo delícia, vamos voltar com ele aí, vamos retornar com ele, vamos jogar ele novamente. Já perceberam que eu adoro falar retornar e voltar no começo de cada vídeo? É uma coisa, né? E se você não é nosso inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, porque aí você recebe todas as nossas notificações toda vez que eu subir um vídeo novo pro YouTube. Por favor, já deixa aí o seu like, ajuda no meu trabalho, faz com que eu saiba que vocês gostam ainda do que eu tô produzindo e me dá ânimo pra produzir coisas novas e pôr mais vídeos aqui nesse canal delícia na nossa descrição aí. Todas as nossas redes sociais, você pode me seguir pelo Facebook, pelo Instagram e pelo nosso servidor do Discord. Eu já tô suando mais que tampa de marmita, pelo amor de Deus. E no nosso servidor do Discord, você fica por dentro dos lançamentos, das artes que eu estou produzindo pras capinhas, pras thumbnails dos vídeos. E, acima de tudo, você pode conversar comigo a hora que você quiser. E você, de quebra, ainda fica sabendo das lives que a gente faz aí nas madruguidas da vida. Então, já se inscreve no nosso canal, já me segue no Discord, já me segue nas mídias sociais aí. E sem mais delongas, vamos começando com o nosso vídeo e solta a vinheta! It's me, Mário! It's me, Mário! Alô! Oi, Mário! E aí? Eu tava com saudade de você. Você nem imagina como eu estava com saudade da sua pessoa. Bom, vamos ir pra tela do Bowser. Quero fazer a tela do Bowser hoje, tá? Uh! Uau! Oh, não! Eu percebi que o último vídeo acabou que demorou muito tempo pra terminar o vídeo, né? Geralmente dava 15 minutos cada vídeo. E o último deu meia hora. Então, pensando nisso, eu vou deixar as estrelas aí das 120 moedas por último. Será que eu vou conseguir abrir a porta? Ah, consigo! Então, eu vou deixar essas estrelas aí das 100 moedas aí, né? Das 120 estrelas. Das 100 moedas. Vou deixar as estrelas das 100 moedas por último, tá? Se liga lá no quadro, galera. É a Princess Tutsu, no retrato dela, como o pessoal imaginava ela, no Super Mario World, né? E conforme você vai chegando perto... Ó, 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 ó. E não adianta. Ali tem uma parede. Invisível, mas tem. Você não vai conseguir chegar no final. Vou sim. Agora eu vou. Vamos nessa, vamos nessa. Beleza, Mario! Jogou muito! E assim, essa série, ela começou por causa de um amigo que eu fiz no YouTube, que ele fazia vídeos do Flamengo com os esportes, melhores lances, melhores gols, melhores escanteios, né? E ele falou, pô, Bodão, meu filho queria muito ver você jogando o Mario 64. Acho que eu já falei isso. Mas eu queria deixar aí um salve especial, aí um abraço do Bodão pro nosso grande amigo Tyler. Tyler, muito obrigado por ter dado a sugestão do jogo. Eu nunca tinha feito a Rota das 120 Estrelas, então vai ser um prazer poder fazer esse jogo pra você poder me assistir. Então, beijo do Bodão. E pras pessoas que geralmente me criticam aí um pouquinho, ai, mas quase que eu fui. Porque eu não jogo jogos assim que eu tenho pouca experiência ou que eu nunca joguei. Super Mario 64 é um jogo que eu tenho poucas lembranças, poucas memórias. Então, que nem essa tela do Bowser, eu sei mais ou menos onde estão as moedas vermelhas, mas conforme a gente for indo pra frente, eu vou lembrando cada vez menos, porque eu joguei cada vez menos, né? Eu nunca tive um Nintendo 64 quando eu era criança, então eu tenho poucas recordações desse jogo. Mas, galera, façam que nem o Tyler. Deixem aí as suas sugestões de games. E, na medida do possível, eu vou fazendo aí pra vocês. Eu fiz Mario 64, assim, de imediato. Porque eu queria começar uma segunda série, né? Do canal, que já tinha o Castlevania. E... O Castlevania, ele é bem diferente do Super Mario 64. Então, eu não canso tanto, sabe? Porque o Mario 64, ele é um jogo 3D. E o Castlevania é um jogo 2D. Então, é bem diferente um do outro. Isso facilita muito, no sentido de eu descansar a minha mente, e descansar a minha memória muscular. É... Legal, cheguei no final. E cadê a última moeda vermelha? Ai, tá lá na puta que pariu. Tô vendo ela daqui, ó. Tá vendo ali, ó? Vou dar um zoom aí na edição, ó lá. Bem ali, ó. Em cima da moeda amarela. Ó, uma rosquinha vermelha girando ali, ó. Girando, girando, girando. Ah... Se ir já é uma coisa, voltar é uma... É um cancro. Agora eu preciso acertar muito esse pulo. Ok. Dá pra ir aqui por cima? Acho que dá, né? Beleza. Uma coisa que eu esqueci também de falar, mas é bem óbvio, né? E foi nesse jogo que... Na verdade, não foi nesse jogo. Eu já ia falar besteira. O Ground Pound, que é esse movimento de dar a bundada no chão. Ele foi colocado na franquia Mario, no Iosh Island, que no Japão é conhecido como Super Mario World 2. E não no Super Mario 64. Mas o Iosh Island, no começo, né? Nos primórdios lá do Super Nintendo... Na verdade, ele saiu já, acho que mais pro final. Mas, enfim. Ele não foi muito... Não era todo mundo que conhecia ele aqui no Brasil. O Mario 64, acho que ficou bem mais conhecido. Aleluia! Não foi tão difícil. Eu achei que ia ser um cancro pegar essa estrela. Agora vamos pro Bowser. Drown, drown, drown. Agora o problema é acertar o Bowser nessas bombas, né? Então, pessoal, tem muita gente que acredita que o... O movimento de Ground Pound foi... Ai, vai me pegar? Não, não vai. O esquema é ficar aqui perto da bomba. Agacha. Acerta a direção. Beleza. Então, tem uma galera que acha que esse movimento foi iniciado no Super Mario 64. Não foi. Foi no... Iosh Island. Ou Iosh Island. Não sei por que eu falo Iosh. É Iosh Island. Bem na cara, ó. Fácil. Fácil. Disney, Disney. Iiii. Vai, seu lagartão. Boa. Estrelinha. Estrelinha. Estrelinha, né? Estrelinha. Chavinha. Agora a gente pegou a chave. E a gente pode pegar agora umas estrelinhas ali nas fases de baixo, né? Vamos lá pegar uma só, né? Só pra dar um gostinho aí pra vocês do que aguarda nós. E aí agora a gente tem mais telas pra poder compor aí o nosso leque de opções, pra não ter que ficar fazendo sempre a mesma tela, as mesmas telas, né? Você vê como é a influência do Super Mario World pro mundo dos videogames, e principalmente pra próxima franquia, Mario. Mario, Mario. Todo mundo acha que o Bowser tem que tomar três cacetadas dessas bombas pra morrer. E na verdade ele só precisa de uma. Mas é porque a gente tem a referência do Super Mario World. Vamos pegar esse coelho safado. Vem, coelho safado. Cadê ele? Quase que eu pego. É difícil pegar esse coelho, hein? Olha. Eu achei que ele ia pra esquerda, o safado foi pra direita. Olha. Sai, Toad. O Toad também dá umas estrelas. Se você tiver um número de estrela X e você falar com ele, ele te dá umas estrelas. Mas... Ah, droga. A gente fala com ele quando a gente tiver mais estrelas. Porque aí é certeza que... Vai dar. Ah, legal. Entrei na tela. Vamos pegar uma daqui, né? Vamos pegar. Aqui é a tela do deserto. E aqui a gente tem que pegar... A estrela que tá no pé do urubu ali, da torcida do Flamengo. Falando em Flamengo, né? Detalhe aí também que... Olha como as coisas são, né? O pai do Tyler é flamenguista e a minha irmã também é flamenguista. Olha que mundo pequeno, né? Beleza. Subi. Agora aqui é aqui. Lá está o nosso alvo. Não, Capitão Hamilton. Pelo amor de Deus. Quase que eu vou, parei a movediça, viu? Atenção, comandante Hamilton. Vamos aqui, ó. Cadê? Cuidado aí embaixo. Olha ele aí. Alô, Hamilton. Meu Deus. Ah, legal. Beleza, mas dá pra pegar essa estrela numa boa. Eu só precisava ter pulado e... Voado, né? Só. Eu odeio essa capinha do Mario. Essa... Esse bonezinho do Mario que ele fala que voa, mas ele não voa porcaria nenhuma. Cadê o coelho? Cadê o doelho? Doelho estitou as tanelas. Doelho estitou as tanelas. Cadê ele? Ah, mas é um safado mesmo. Oh, mano. Ventoelho. Ele pulou pra Narnia, né? Quase que eu entro na fase de novo. Ai, mas quase que eu peguei. Ele vai vir pra cá. Aí ele vai... Olê! Olê! Peguei! Me solta, seu bruto. Estou atrasado, estou atrasado. Preciso ser rápido. Ah, essa coisa brilhante é minha. É minha. Eu encontrei. Eu vou mantê-la, seu perdedor. Atrasado, atrasado, atrasado. Ah, toma logo essa porcaria. Foi um presente do Bowser, mas beleza, né? Agora me deixa em paz. Eu tenho um compromisso. Eu não posso chegar atrasado para o chá. Aí a referência de Alice no País das Maravilhas. Bom, vamos pegar a última aqui, que não é tão difícil. Teve algum vídeo que alguém me corrigiu que eu falei Alice no País das Maravilhas e não era Alice no País das Maravilhas. Era outra coisa. Mas agora eu não vou lembrar, então... Meu Deus! Como é difícil subir nesse lugar! Ai, meu Deus! Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A última! Pega o bonezinho, Mário. Dá uma sobrevoa na capital! Comandante Hamilton! As coisas só não levam... Ô, ô, né? Ô, Hamilton! Olha a chuva! O que você tá armando aí, meu irmão? Não, tô armando nada não. Sobrevoando aqui, a Avenida Paulista. Pega, pega, peguei. Ah, claro. Ela vai lá para a casa do chapéu, né? Olha, acho que eu consegui, depois de anos, descobrir como é que voa decentemente. Tá. Ah, ela tá ali, ó. Não, 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 não. Ah, tá. Eu achei que eu ia ser... Achou certo, Bodão. Achou certo. Você vai ser dragado pela areia movediça! Budiça! Burro! Burro! Adoro. Adoro, porque... Esse jogo tem mil e uma formas de você morrer. Ah, legal. Eu perdi velocidade. Eu perdi velocidade. Vai, Mario! É... Vamos brincar de comandante Hamilton de novo. Estamos sobrevoando a capital de São Paulo. Peguei! Bem mais fácil. Coitado do urubu, parece que ele morre ali, né? Toma uma cabeçada. Agora eu vou voando. Quero que se dane. Agora eu vou voando. Uh, de cabeça na estrelinha! Here we go! Muito bem, galera. Esse foi o episódio de hoje. Nós pegamos a estrela do Bowser, a estrela do coelho do Alice do País das Maravilhas e pegamos a estrela do urubu, da torcida do Flamengo. Então, se você gostou desse episódio, por favor, arrebenta o like aí. Já se inscreve no canal para receber todas as nossas notificações de vídeos novos na descrição, todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande do Bodão e... Falou, galera! Muito obrigado! Fui! Fui!